E que tal começar esse programa falando de estética? Hum, eu sei que vocês adoram! Nós vamos mostrar agora um tratamento que é composto por três máquinas super potentes no combate à gordura localizada. É o Hot Summer! A Ângela Silva, fisioterapeuta dermatofuncional, já está aqui comigo no Check-Up hoje para a gente mostrar esses equipamentos que são o que há de mais moderno atualmente no mundo para o tratamento da gordura localizada, não é isso, Ângela? E, discutivelmente, é a maior procura aqui na clínica, né? É a maior procura da clínica. O nosso protocolo, chamado de Hot Summer, é um protocolo exclusivo para gordura localizada, redução de medidas, através de três equipamentos, que são os equipamentos mais modernos no mercado hoje. A pessoa faz os três tratamentos na mesma sessão? Na mesma sessão, ela passa por as três máquinas, o protocolo seriam esses três equipamentos, sendo feito uma vez por semana, sendo quatro sessões em um mês. E quanto tempo dura essa sessão? Bom, tudo depende também da avaliação, porque cada cliente tem um protocolo diferenciado que, às vezes, a gente demora um pouco mais em uma máquina e diminui o tempo em outra máquina, mas é em torno de uma hora e meia, duas horas, a sessão. E as partes do corpo? Esse protocolo do Hot Summer, normalmente, ele é bem mais procurado para a gordura abdominal, é onde incomoda mais, principalmente, as mulheres. Mas pode ser feito perna, interno de corpo? Pronto, pode ser feito perna, membro superior, a gente vai mudar só as ponteiras do equipamento. O bracinho aqui, que incomoda muita gente, essa gordurinha do braço. Gordurinha do braço, os flancos, aquela gordurinha do sutiã, que incomoda também. E olha só, o Vanquish na ativa, ele é uma radiofrequência, está promovendo aí esse calor nessa região do corpo e é o primeiro passo aqui do nosso tratamento. Não é isso, Angela? Quanto tempo ela fica aí nesse aparelho? Ela vai ficar em torno de 35, 40 minutos. E olha só, gente, o Vanquish é uma tecnologia americana, realmente, de última geração e é bem cômodo para cliente, né? No equipamento que ele emite as ondas de radiofrequência, essas ondas, elas têm um poder de penetração nas células de gordura, ela passa por todas as camadas da pele, então, além dela quebrar essa gordura, ela vai provocar também um aumento da produção das fibras de colágeno que dão sustentação à pele. Então, tanto ele vai eliminar essa gordura, como ele também vai deixar a pele bem mais firme. Segura aí o Hot Summer. Se você achou que estava bom, vai ficar melhor ainda. Olha só o Exilis aí. O Exilis também é top, né, Angela? É um equipamento super requisitado. Muito equipamento também, muito moderno, de última geração. O Exilis, ele também vai trabalhar a gordura localizada, como também a flacidez de pele. São duas correntes trabalhando juntas, a corrente ultrassônica, juntamente com a radiofrequência, onde a corrente ultrassônica, ela vai atingir profundamente as células de gordura e lá ela vai provocar uma apoptose celular, que é a morte das células de gordura. E a radiofrequência também vai estimular mais ainda a quebra dessa gordura, como também vai estimular a produção das fibras de colágeno, deixando a pele também bem mais firme. Mais rígida, trabalhando a flacidez. Mais rígida, flacidez, principalmente de pele. Quanto tempo aí? O equipamento também é em torno de 30 a 40 minutos, dependendo do protocolo de tratamento, da avaliação inicial. Nesse momento ela sente um calor? Ela vai sentir o aquecimento provocado pela radiofrequência e também pela onda ultrassônica. E pra fechar, fechando, X-Wave, que são essas ondas de choque, gente. Eu costumo brincar que parece uma britadeira, né, Ângela? E não tem gordura que resista. Não tem que resista. Gordura nenhuma resiste a esse equipamento. É o X-Wave, que é o equipamento de ondas de choque. Ele transmite ondas eletromagnéticas, onde essas ondas provocam um aumento imenso da circulação local, como também da oxigenação do tecido. E ele rompe essas fibras fibróticas que a gente tem ocasionada pela gordura localizada e também pela celulite. É um equipamento também super moderno, com resultados surpreendentes. Também pra todo o corpo? Toda a região do corpo. Onde tem gordura localizada, ele pode ser utilizado. Então, todo esse circuito do Hot Summer, envolvendo as três técnicas, tem um resultado fantástico em apenas quatro sessões, sendo feito uma vez por semana. Só nessas quatro a pessoa já consegue ver o resultado, independente do local. Independente do local. Ela realmente destrói todas as células de gordura. Homens fazem? Também. Principalmente na região abdominal, onde incomoda mais, né? Onde ele tem aquela gordurinha bem localizada e fazem demais. São clientes VIPs também na clínica. Olha, Hot Summer, indiscutivelmente, é um dos tratamentos mais modernos do mundo pra redução de medidas, gordura localizada e por aí vai, né? Porque uma coisa acaba ligada à outra, né? E a vantagem também desse tratamento, além da quebra de gordura, ele trabalha muito a redução da flacidez de pele. Porque não adianta nada você quebrar a gordura e aquela pele ficar solta. Então, através da radiofrequência, a gente estimula muito as fibras. Então, o tecido fica super durinho, fica super firme, sem gordura e a pele bem firme. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.